Aqui está o segundo problema do livro de estatística da ck12.org. É um livro de acesso gratuito, essencialmente. Estou a usá-lo para praticarmos exercícios de estatística. Portanto, vamos ao número 2. As notas num teste de estatística de uma escola secundária têm uma distribuição normal com média igual a 81 e desvio padrão igual a 6,3. Muito bem. Temos de calcular o valor padrão para cada uma das seguintes notas. Desenhe e faça uma escala para cada exemplo. Talvez consigamos fazer tudo no mesmo esquema. Mas primeiro temos de recordar o que são os valores padrão. O que são os valores padrão? Um valor padrão serve para indicar a quantos desvios padrão estamos afastados relativamente à média. É só isso. Temos então de calcular a quantos desvios padrão estão estas notas desviadas relativamente à média. Estes são os respectivos valores padrão. Vamos começar pela linha A. Portanto, temos 65. Primeiro, temos de calcular a que distância está a 65 da média. Vamos desenhar um dos gráficos aqui que podemos usar para tudo o resto. Isto é a nossa distribuição. Vejamos. Temos uma média de 81. Esta é a nossa média. Depois, um desvio padrão de 6,3. Portanto, dizem-nos que a nossa distribuição é uma distribuição normal. Vamos desenhar aqui uma bela curva em forma de sino. Dizem que temos uma distribuição normal. Portanto, temos de desenhar o melhor possível uma bela curva de sino. Aqui temos a média, 81. O desvio padrão é 6,3. Assim, um desvio padrão acima e abaixo vai estar a 6,3 de distância desta média. Se formos 6,3 na direção positiva, este valor aqui vai ser 87,3. Se formos 6,3 na direção negativa, onde é que isto nos leva? Ficamos com 74,7. Certo? Se somarmos 6, leva-nos a 80,7. E depois 0,3 leva-nos a 81. Então, isto é um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima da média. Depois, somamos outro 6,3 para termos dois desvios padrão. E assim por diante. Este é um esboço da nossa distribuição. Vamos, então, calcular os valores padrão para cada uma destas notas. A que distância está 65? Ora, 65 vai estar algures por aqui. Primeiro, a que distância está da nossa média? Queremos aqui um número positivo. Bem, na verdade, queremos até um número negativo, pois os nossos valores padrão podem ser positivos ou negativos. Se forem negativos, quer dizer que estamos para a esquerda da média. E positivos significa que estamos à direita da média. Portanto, 65 menos 81. Esta é, literalmente, a distância com sinal. Mas queremos isto em termos do desvio padrão. Assim, dividimos isto pelo comprimento, ou magnitude, do nosso desvio padrão. Então, 65 menos 81. Vejamos. 81 menos 65 é quanto? É 5 mais 11 dá 16. Isto vai ser menos 16 sobre 6,3. Vamos agora puxar aqui da nossa calculadora. Vejamos. Se temos menos 16 a dividir por 6,3, obtemos menos 2,54. Aproximadamente menos 2,54. Este é um valor padrão para uma nota de 65. É bastante simples. Vamos fazer mais uns quadros. Já agora fazemos todos. 83, a que distância está da média? Bem, 83 menos 81 são duas notas acima da média. Mas queremos isto em termos de desvio padrão. Quantos desvios padrão? Esta foi a linha A. A estava aqui. Estamos a 2,5 desvios padrão abaixo da média. Então, esta é a linha A. 1, 2 e depois 0,5. Portanto, tínhamos aqui o A, 65. Depois, a linha B, 83. 83 vai ficar aproximadamente aqui. É um pouco mais alto, mas aqui. E o valor padrão aqui é 83 menos 81 a dividir por 6,3. Vai dar... Vamos limpar a janela da calculadora. Temos 83 menos 81, que é 2. A dividir por 6,3 é aproximadamente 0,32. Obtemos 0,32. Então, 83 é 0,32 desvios padrão acima da média. Será aproximadamente 1 terço do desvio padrão, certo? Este é um desvio padrão completo. Estamos a 0,3 do desvio padrão acima da média. Opção C. Não é a opção, é a linha C. 93. Bem, fazemos o mesmo exercício. 93 é quanto acima da média? Bem, é 93 menos 81, que dá 12. Mas queremos isto em termos de desvios padrão. Assim, 12 está a quantos desvios padrão acima da média? Vai ser quase 2. Vamos puxar aqui da calculadora. Temos 12 a dividir por 6,3. São 1,9 desvios padrão. É 1,9 de valor padrão. Isto quer dizer que temos 1,9 desvios padrão acima da média. A média é 81. Temos um desvio padrão inteiro e depois 0,9 desvios padrão. É aqui que 93 deve estar. Aqui. É 1,9 de valor padrão. E isso significa apenas que está 1,9 desvios padrão acima da média. Vamos fazer a última. Vamos fazê-lo a magenta. A linha D. Uma nota de 100. Já não precisamos de ver o enunciado do problema. Uma classificação de 100. Bem, é a mesma coisa. Calculamos a distância de 100 acima da média. Não se esqueçam de que a média era 81. E dividimos isso pelo comprimento, pelo tamanho ou magnitude, do nosso desvio padrão. Assim, 100 menos 81 é igual a 19 sobre 6,3. Vai ser um pouco acima de 3 desvios padrão. No problema seguinte, veremos o que é que isto implica em termos de probabilidade disto realmente ocorrer. Mas, por agora, só queremos calcular o valor padrão. 19 a dividir por 6,3 é igual a 3,01. Portanto, está muito perto... Bem, 3,02, na verdade, se arredondássemos, está muito perto de 3,02. O valor padrão é igual a 3,02. Ou a nota de 100 é 3,02 desvios padrão acima da média. Lembrem-se de que tínhamos aqui a média 81. Fomos 1 desvio padrão acima da média, depois 2 desvios padrão acima da média, 3 desvios padrão acima da média, encontra-se aqui. Estamos precisamente aqui no nosso gráfico. Um pouco acima disto, 3,02 desvios padrão acima da média. É onde a pontuação de 100 deve estar. Como podem ver, a probabilidade, a altura do gráfico, que é o que o gráfico nos diz, é mesmo uma probabilidade muito baixa. Ou, mais corretamente, a probabilidade de obtermos algo mais alto do que isto é muito baixa. Como já aprendemos anteriormente, numa função de densidade de probabilidade, se isto é contínuo e não discreto, a probabilidade de obtermos exatamente isto é igual a zero. Contudo, tendo em conta que são pontuações num teste, sabemos que se trata de uma função discreta de probabilidade. Porém, nesta zona, a probabilidade é baixa, pois podemos ver onde nos encontramos na curva de sino. De qualquer modo, espero que este vídeo vos tenha ajudado a calcular valores padrão, que são matematicamente muito simples. Até ao próximo vídeo, no qual vamos continuar a interpretar valores padrão e respectivas probabilidades.